Galera do Bala na Rede, estamos aqui com o Eduardo, grande campeão da Associação Bahia 2018 Eduardo, fala pra essa galera do Bala na Rede como é que foi esse título aí, sua campanha Difícil, campanha ruim, o Eugênio fez um campeonato espetacular no primeiro turno No segundo turno foi diferente, melhorei pra caramba, mudei de time, voltei pro time de time Deu sério, fizemos dois grandes jogos aí A gente teve chance de virar o jogo, passar a ter a vontade, mas não fez Aí conseguimos segurar o resultado aí, um a um, Flamengo tem campeão Falou Eduardo, valeu